Olá gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a minha pintura de cabelo, que eu estou amando. Bem, eu acho que vocês notaram que não saiu o vídeo Projeto Capuzel mês de junho. Hoje é dia 23 de julho e eu ainda não gravei, mas pretendo gravar o Projeto Capuzel mês de junho depois que eu gravar esse vídeo aqui. Eu não gravei porque meu cabelo estava detonado, esculhambado, eu não conseguia ajeitar e eu sei que a intenção do Projeto Capuzel, dos vídeos, é mostrar o que está acontecendo no meu cabelo, mas estava muito alto o Boracodó e eu não queria aparecer na internet assim. Então, na verdade, meu cabelo, vocês sabem, estava só descolorido e ele começou a esfarelar. Gente, as pontas esfarelavam, era assim a visão em pesadelo, a visão do inteiro. Então eu fiquei muito triste, eu não consegui ajeitar, não consegui ajeitar. Foi na segunda quinzena de junho que eu tive uma ideia e comecei a fazer uns negócios, eu vou contar no vídeo do projeto. Mas acontece que eu estava muito triste e eu falei com o Eric, eu vou deixar o link para o Instagram e Twitter do Eric aqui embaixo, nessa caixa de informação. Quem tem amigos tem tudo. Eu estava super deprêmea. Ele me disse que isso estava acontecendo porque meu cabelo estava só descolorido, que eu precisava passar uma tintura para, sei lá, as cutículas e tal. E eu comprei essa aqui. É uma nova linha da Garnier Nutrice 11.1. Vocês sabem que eu sou apaixonada por cinza, então esse é bem cinza. Gente, ficou muito lindo meu cabelo. Eu amei. Eu acho que no vídeo não está dando para ver o quanto cinza ele está, porque o dia está chuposo, está nublado, a iluminação não está muito boa, mas ele está bem, bem cinza. Está sujo também. Porque eu pentei no domingo, de noite, já é quarta-feira. Eu vou lavar o cabelo hoje, mas eu queria gravar o vídeo antes, por causa de desbotar, né? Eu queria gravar o vídeo antes para mostrar para vocês a real cor, assim, a cor imediata da pintura, que é essa aqui. Eu vou mostrar num pedacinho aqui, ou aqui, não sei, como é que eu estava antes da pintura. Eu até tentei fazer o vídeo assim com o antes e depois, mas o antes estava horrível, não dava. Então, eu vou mostrar aqui num pedacinho só, eu falando, vocês vão ter uma ideia de como dá o meu cabelo. O problema é que eu comprei só uma pintura, uma caixinha. E a desnaga é de 45 gramas, a água oxidante aqui é de 65,5 ml. Não dá para todo o meu cabelo. O meu cabelo não é muito comprido, mas ele é muito volumoso, muito cheio, eu sou muito feliz, muito grata por isso. Eu tenho muito cabelo, então, uma caixinha só não ia dar e eu não percebi isso, não me liguei na hora, não sei porquê. Eu peguei só uma caixinha e na hora de fazer a pintura eu percebi que isso não ia dar, mas eu tinha que pintar, né? Então, foi. O que eu fiz? Eu priorizei comprimento do cabelo, porque afinal era a parte que estava maltratada, eram as pontas e tal, eu perguntei comprimento e eu toquei a raiz só aqui por cima, olha só. E ainda faltou isso aqui, é o meu esforço de melecar a raiz, assim, por isso que eu acho que não clareou tanto, porque foi bem pouquinho que eu passei aqui. Bem, como eu disse, é uma nova linha, essa aqui da Garnetrice, eu acho que é uma linha econômica, sabe? Então, diferente dessa, que a gente já conhece, essa aqui não vem com aquele óleo pra misturar na tintura e também não vem com pré-tratamento, coloração, não sei se essa vem, não vem com o tratamento pré-coloração e também não vem com aquele fixador da cor, aquele condicionador pós-coloração, não vem, só vem a tintura, a bisnaga e o oxidante, a água oxigenada. Ela é bem cremosa, muito, muito, muito perfumada. Essa aqui tem aquele olhinho que deixa um perfume maravilhoso, protege, tem o pós-tratamento, né, aqui, mas essa não tem a cor 11.1. Essa aqui é a 12.1, é o mais cinza que tem nessa linha. Então, é aquela história, né, minha amiga? Você não pode ter tudo, né? O mundo não é perfeito. Mentira, você se esforça. Eu pensei assim, vou pegar o óleo dessa aqui, vou abrir, pegar o óleo e misturar nessa. Já que eu não vou usar essa aqui, porque essa aqui não é cinza o suficiente para mim. Mas não foi preciso, porque essa aqui é muito perfumada e, gente, ela realmente tratou o meu cabelo. Meu cabelo é outro, acabou aquelas pontinhas ásperas, sabe, não tá mais. Ele tá gostoso, tá... Ai, ele tá macio, ele tá numa cor bonita, ele tá perfumado. O perfume dessa tintura aqui é incrível, sabe? Não precisa do olhinho. Ela é muito perfumada. Só, né, não pode cair no erro que eu caí, que é comprar apenas uma caixinha se você tiver muito cabelo ou cabelo muito comprido. Como eu disse, eu priorizei o comprimento, então, por aqui assim, ó, eu não passei na raiz. Eu passei na raiz só na volta do rosto por aqui e ainda faltou, gente. Faltou. Então, mês que vem, sim, eu compro duas caixinhas, retoco a raiz, faço tudo direitinho. Pelo menos agora o meu cabelo não tá mais arrebentando, não tá mais espadelando e ele... Assim, ó, ele fica com jeito de cabelo, porque antes ele tava... Sabe, não... Sabe, não... Não era cabelo, era uma coisa estranha. Bem, o que eu vou ter que dizer é que eu adorei essa 11.1 dessa nova linha da Garnier. Ela custou R$9,90, bem baratinha. Então, eu acho que eu vou fazer stocks dessa tintura em casa, sabe? Toda vez que eu encontrar, que eu estiver no mercado, na farmácia, aonde tiver essa tintura, eu vou comprar, porque vocês sabem como essas empresas adoram tirar coisa de linha, refazer a fórmula, uma nova fórmula, não sei o quê. E a gente sempre fica na mão, pelo menos eu fico, sabe? É, tinha uma tintura, não lembro qual, que tinha um 9.1 muito bonito, nunca mais encontrei, nunca mais achei, não lembro qual é. Mas é isso. Então, eu acho que eu vou ter stocks dessa tintura agora em casa, com certeza. Eu vou tirar foto agora, então, além deste vídeo, passe no blog, que eu vou deixar o link para o post aqui embaixo, passe lá no blog, que eu vou tirar fotos, né? Porque eu acho que aqui no vídeo não dá, para ter uma ideia, é claro, vai ter fotos do meu cabelo, vai ter fotos da pintura, tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo é só mesmo para falar sobre uma nova tintura que eu experimentei. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se divertido, tenha ajudado vocês. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.